Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou abordar um tema particularmente muito interessante que certamente atinge todas as pessoas. Eu vou falar sobre as crenças que impedem você de evoluir. Na verdade, crenças estão associadas a pensamentos, a sentimentos, a emoções. Reconhecidamente, as emoções normalmente são expressões que estão armazenadas no nosso subconsciente. Aquilo que a gente viveu e que guarda uma recordação, que a gente tem uma memória, que faz com que a gente automaticamente reaja de uma determinada forma no piloto automático. É por isso que ele está ali no inconsciente. Já o sentimento possibilita que a gente olhe para a emoção e a gente tenha, digamos, a capacidade de, olhando para a nossa reação, a gente mudar esse cenário. No entanto, quando a gente se acostuma a pensar e a sentir de uma forma repetitiva, e nós fazemos aquilo exaustivamente, dia a dia, toda semana, todo mês, a gente vai estruturando o nosso caráter, nós vamos estruturando essas crenças e um conjunto de crenças também estrutura nossas percepções, ou seja, a forma como você vê o mundo e como você cria quânticamente a sua realidade. Então é muito comum que, em função das memórias do passado, as pessoas estejam literalmente congelando a realidade em que vivem. Tem um chamado efeito zenão quântico. Zenão é um filósofo grego, pré-socrático, que gostava muito de paradoxos, tá? E os cientistas, os físicos quânticos perceberam que aquelas partículas de materiais radioativos, quando elas eram muito observadas, o que é que acontece no mundo quântico? A observação de uma partícula que existe num estado de possibilidade, quando você observa aquela partícula, ela se manifesta no mundo real. É assim, é estranho, mas é assim. Um elétron, quando você não está observando, ele se comporta de uma forma ondulatória. Você observa, ele se manifesta, ele congela aquela realidade no mundo físico. E isso a gente pode levar para a realidade das emoções, a realidade das crenças que nós estruturamos no dia a dia. O que é que significa isso? Significa que tudo aquilo que você tem apego, tudo aquilo que você coloca, direciona o seu olhar insistentemente para aquilo ali, na expectativa de que aquilo aconteça, você termina congelando a sua realidade. Ou seja, você faz com que aquilo se perpetue na sua vida. E tudo o que se perpetua na nossa vida, ele está contra o fluxo do processo evolutivo. O mundo está em evolução, o nosso corpo está em evolução, os nossos pensamentos também precisam ser aprimorados, as nossas emoções precisam ser refinadas. E tudo aquilo que você fica ali apegado com aquela raiva, com aquele ressentimento, com aquele medo, com aquela necessidade de controlar a realidade externa, você termina fazendo com que aquela realidade fique congelada, ela fique estagnada. Então é muito importante que você tenha clareza sobre isso, porque o que te impede de evoluir é o que faz você ficar na zona de conforto. É o que faz você ficar dentro da caixinha, como os cientistas falam, pensando dentro da caixa. É o que faz você ficar dentro da matrix, ou seja, você tem um comportamento programado, aquele chamado comportamento de boiada, que você não sabe porque age assim, não sabe porque pensa assim, não sabe porque tem um determinado comportamento, mas na verdade você está repetindo padrões, às vezes, seculares, que também as pessoas não sabem de onde vem aquilo ali. Então é muito importante que você tenha clareza sobre isso e que você, se você quer se libertar dessas crenças, dessas emoções que literalmente congelam a sua realidade e que fazem com que você seja um refém ou uma refém do seu subconsciente, ou seja, do que você viveu de experiências passadas, é importante que você comece a olhar para essas emoções e libere. Ou seja, você comece a observar como elas se manifestam na sua vida e que você possa se desapegar delas, ou seja, você possa trabalhar num novo patamar. E para que isso aconteça, é necessário que você mude também a frequência do seu cérebro, ou seja, essa capacidade de olhar para os seus pensamentos e liberar, ou seja, de soltar esses pensamentos e se desapegar. É algo verdadeiramente fundamental, é necessário que você olhe para o seu medo e perceba que quanto mais medo você tem, mais você atrai aquilo que você tem medo. É importante que você olhe para a sua raiva e perceba que quanto mais raiva você tem, você atrai a circunstância na sua vida que faz você ter mais raiva. Ou seja, continuar agindo, percebendo as coisas, lidando com as suas emoções da mesma forma significa estagnação, estagnação. Se você é uma pessoa que está em busca de evolução, então começa a soltar, começa a se desapegar, começa a vigiar os seus próprios pensamentos e as suas emoções e começa a investir, a expandir o seu olhar para o mundo de infinitas possibilidades, que é isso que a física quântica está trazendo. Ou seja, existe um campo de potencialidades que está disponível, só que a gente não vai acessar uma nova realidade enquanto a gente estiver impregnado com os mesmos pensamentos, as mesmas emoções e fortalece as mesmas crenças. Então eu peço que você, se você está querendo saber mais sobre esse assunto, eu vou estar gravando em breve uma live onde eu vou aprofundar um pouco mais isso para você. E se você quiser se aprofundar já a partir de agora, você pode baixar o meu e-book. Eu lancei um e-book novo recentemente e que tem aí conteúdos que certamente vão esclarecer ainda mais você sobre essa possibilidade de dar o seu salto quântico e sair desse estado de estagnação e começar a evoluir, que nós estamos aqui todos para evoluir, ok? Um grande abraço e espero que você possa participar da nossa live e leia o nosso e-book nos dê um retorno aí. Um grande abraço e até lá!